Então, tá tudo feito do Earwolf? Amplificação e se defenda do cara de DJ! Quero vir, 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 quero vir. Vamos lá, virtualinho. Se tu é bom de briga, pode esquecer que eu sou também Você disse que vai ter um em dez, eu vesti em mais de cem Só com a minha presença firma que sai tão tremer Só mexe de pôr que for, sai quem foi em karatê E a famosa é capoeira, na Bahia eu ensinei Sem penada no bruxolim, quebrei o braço do grau se escrevi É, pois é, e não vem que não tem Você disse que vai ter um em dez, eu vesti em mais de cem É, pois é, não vem que não tem Você disse que vai ter um em dez, eu vesti em mais de cem No muro de Berlim, eu soltei sem dar impulso Um campeão de judô, derrupei, já joguei de bruxo Fiz até a barba do forte samurai Sem tanta perna, até hoje o homem cai É, pois é, não vem que não tem Você disse que vai ter um em dez, eu vesti em mais de cem Batei um touro na Espanha, com um soco supersônico Essa é mais uma produção do acervo do PJ E não vem que não tem, você disse que vai ter um em dez, eu vesti em mais de cem É, pois é, não vem que não tem Você disse que vai ter um em dez, eu vesti em mais de cem Tá aí pra rapaziada, MC Bill, né esse Bill? Agora é o rap do Marciano Rap do Marciano? É, tá tudo certinho no bolso aí? Não, mas peraí, não solta agora não, quando eu mando a tocar, eu solto o DJ Ah, tu gosta de mandar tocar Foi aí que eu percebi que era tudo um ilusão da pessoa que fosse verdade Meus queridos irmãos, foi aí que eu percebi que era tudo um ilusão da pessoa que fosse verdade Meus queridos irmãos, salto o rap do Marciano, DJ Essa é mais uma produção do acervo do DJ Hélio Boladão Ele estava em uma casa quando um aluí surgiu, era um Marciano Chamando MC Bill, ele era verde, marrom e um pouco azul, e tinha um troço branco Saindo do fufu, ele é bonitinho, parece um camarão quando ele andava Não tirava a bunda do chão, eu logo percebi o que estava acontecendo Quando uma marciana me olhando e dizendo, você é MC Bill, muito bem falado Eu queria que você fosse o meu namorado Essa é mais uma produção do acervo do DJ Hélio Boladão Foi aí que eu percebi que era tudo um ilusão da pessoa que fosse verdade Meus queridos irmãos É, saí pra rapaziada no 93,790 FM, MC Bill, né Só pra mais um voltuzinho aí Mais um Eu vou mandar um rapidinho 257 de menino, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, Gilberto Pode soltar então Quando eu morrer, eu vou subir pro céu Eu vou cantar meu rap com um gostinho de mel Mas safanqueira, eu não gosto de mentir No rap do karatê, eu matei o prusulim Eu vou fazer até os gordo rir Cantando lá no céu, o rap do zumbi Nega panguela, se liga no refrão Se eu comer muita farinha, eu vou feitar pirão Ora, meu Deus, para essas é piada Eu vou cantar no céu, o rap da palhaçada Essa é mais uma produção, do acervo, do DJ Eu vou cantar no céu, o rap da palhaçada É, saí ele se viu no esquema da rapaz de água Ô, Gil, você vai cantar o rap da palhaçada ou você já é um palhaço?